Salve abridores de caixas, tudo beleza? Sou o Fabrício Teixeira, você está no CUTBOX BR e esse aqui é talvez o smartwatch mais barato e talvez o melhor custo-benefício do momento. Esse é o HILO Solar Lite e ele custa algo entre R$100 e R$130. A HILO já vem dominando o mercado de smartwatches e fones TWS de entrada já faz algum tempo. E não são só produtos baratos, geralmente nós temos produtos que são baratos e tem uma entrega de qualidade muito boa. O Solar Lite é uma versão mais simples, do seu irmão mais velho Solar Plus. Inclusive tem review aqui no canal, se você ainda não assistiu, está aqui em cima. Ou aqui embaixo, ou aqui do lado, ou ali do lado. E para você que ainda não sabe, a versão Lite de qualquer produto é geralmente uma versão mais capada, mais barata e mais simples. A caixa tipo luva é simples, como sempre, e a marca segue nesse padrão desde o início. O manual é direto ao ponto, cabo de carregamento curtinho e magnético e o relógio que é bem bonito e é vendido em duas cores, preto com pulseiras pretas e prata com pulseiras brancas. O acabamento segue o padrão de sempre também. As pulseiras são de silicone emborrachado muito confortáveis. O relógio tem tela de 1.3 polegadas e corpo de metal. E a parte que acomoda os sensores e pinos de carregamento é de plástico. A construção do relógio era em boa, como sempre, a marca manda bem. E essa tela de 1.3 polegadas possui resolução de 240 por 240. É um display redondo com quinas retas. Não temos aquele acabamento arredondado, que para mim é mais bonito. Ele também é menor que o Solar Plus, o seu irmão mais caro. O Solar Plus tem 1.43 polegadas, então ele é um pouco maior. Para que dê o pulso mais fino e menor, esse aqui vai ser uma opção mais legal e mais elegante. O botão na lateral é de clique, não temos a função de girar. Dentro dele nós temos chip Bluetooth 5.3 e bateria de 240 mAh, que segundo a marca pode durar até 20 dias, você usando ele desconectado do smartphone ou até 10 dias usando o conectado. Nos meus testes eu consegui apenas 5 dias conectado totalmente ao smartphone e 7 dias sem estar conectado. Ele também conta com proteção IP68, mas a marca não recomenda que você pratique natação com ele. Eu já nadei bastante vezes e não tive problema. Uma dica que eu deixo para vocês é não tomar banho. Geralmente smartwatches, que são mais baratos, não tem proteção. E na verdade quase sempre nenhum tem. Eu já testei um ou outro que tem proteção contra jatos d'água mais fortes, vapor d'água, porque o vapor d'água é uma condição da água ali que é mais fácil dela entrar no seu aparelho. Então a marca não indica que você tome banho com ele. Nadar também não, mas eu já nadei e... Top! E para iniciar o relógio e dar uma olhada como é o sistema dele por dentro, é só clicar no botão lateral por alguns segundos. Então nós temos o botão Power, que liga e desliga. A gente não tem a função de rodar. E ele serve também de subpassa. Por exemplo, vamos entrar em algum outro lugar aqui. De repente aqui. Você clica nele, ele vai voltando tela por tela. Até voltar na página inicial, na tela inicial no caso. Como todos os smartwatches, ele tem a função de troca das faces aqui. Você clicou e segurou na principal. Ele já vai abrir um menuzinho com algumas. Como essa é uma versão mais simples, nós não temos muitas faces aqui. Uma, duas, três, quatro. Da esquerda para a direita, nós vamos entrar no menu com as mensagens, notificações. E aí você clica, ele vai meio que abrir. Você pode apagar aqui. E se for mensagem de texto, você consegue ler melhor. Está vendo? Ou você pode ir lá no final e apagar tudo de uma vez. Não tem mais funções para cá. De baixo para cima, nós temos aquelas funções de passos, calorias e distância percorrida. Aqui são informações do batimento cardíaco. E tem um gráfico aqui. Não conseguiu ler, porque eu não estou com ele no pulso. Isso já é um bom sinal. Então nós temos aqui um gráfico de zero até 23, 24, que seriam as horas do dia. E aqui de zero a 200, são os batimentos. Então você vai ter, ele vai medindo, você configura isso, ele mede durante o dia para você ver como é que está. Tem também o nível de estresse. Vai explodir aqui, provavelmente. Dados de sono. Temperatura. Olha só como é que está aqui, gente. Imagina no inferno como é que não está. Deus me livre. Então nós temos algumas informações aqui da última edição e tudo. Temos um player de música com controle de play e pause, avançar e retroceder a música. E também controle de volume aqui embaixo, tá? E só. De cima para baixo, nós temos alguns dados como hora, data, né? Olha a hora que eu estou gravando. Geová. Mas é o que dá. E aí aqui nós temos algumas funções. Essa aqui é para acender a tela quando você girar o pulso. Aqui ele procura o smartphone. O que vai acontecer? O smartphone vai começar a gritar. Quer ver? E aí? E é isso. É você localiza o smartphone que estiver perto, né? E beleza. Controle de brilho da tela, tá? Essa tela até que tem um brilho bom. Os pretos não são muito bons. Mas o controle de brilho é legalzinho. Até que é forte. Modo não perturbe, tá? Para você desativar notificações. O modo lanterna que é bem útil. Já usei algumas vezes. Realmente ajuda bem. E algumas configurações. Novamente o brilho da tela. Intervalo é o tempo que a tela vai ficar acesa, tá? 30 segundos. Tela do relógio são as faces. Língua. É o idioma que o seu smartwatch vai ficar. Vibração. Você define a força, né? A potência dessa vibração. Claro que quanto mais forte mais bateria consome, tá? 12 ou 24 horas. É a configuração do tempo aqui. E sobre ele vai tirar dados como número de série, tudo. Endereço MAC e tal, tal, tal. Código QR para você baixar o aplicativo. Desligar e reinicializar. Tá? Então, de cima para baixo é isso que nós temos. Da direita para a esquerda você entra no menu mais completo, tá? Treino com mais de 100 modos de esportes, tá? E aqui você vai adicionar e personalizar de acordo com o que você pratica. Claro que são dados que são próximos, aproximados. Não são exatamente muito bem medidos, tá? Então, tem isso. Tenha em mente que você tem um smartwatch barato. O registro de treino vai guardar os dados do seu último treino. Aí tem ritmo cardíaco, novamente. Aqui é a medição da sua oxigenação sanguínea. É muito legal ter isso também. Exercício de respiração. Isso para você desestressar. O nível de estresse. Aquele mede levando em consideração batimento cardíaco durante o dia e tal, tal, tal. Novamente, os dados de atividades. Player de música, dados de sono, dados de tempo. Tem um calendário. Olha só, isso é bem legal. Dá para mudar? Não. É isso aqui mesmo. Só do mês que a gente está. Cronômetro. Temporizador. Temporizador, que você define. Já tem, na verdade, alguns pré-definidos até uma hora. E você pode também definir por aqui. Uma alarme. Vou alternar novamente. Esse, saúde da mulher, é para você conseguir dar uma controlada no ciclo menstrual, tá? Isso você vai configurar no aplicativo. Localizar novamente o celular, o smartwatch, o smartphone e novamente a opção de configurações. Então, é um menu aqui, é um sistema que ele é simples, direto, enxugado. Eu gosto de como ele é apresentado. Realmente funcional. Não é aquele menu, um sistema que fica sempre numa redundância com um monte de coisas iguais, tá? Bora para o aplicativo, então. Dá uma olhada como que ele é. É o Hilo Fan. Vamos abrir Hilo Fan. Como sempre, você vai precisar fazer aquele breve cadastro, tá? Antes de você conseguir conectar o seu smartwatch aqui. Então, nós temos a página inicial. O nosso relógio está conectado. Mas, caso não tivesse, dá para adicionar por aqui, ó. Você pode ler aquele QR Code para adicionar também. Ou adicionar o dispositivo e escolher. Tá? Aqui embaixo nós temos atividades do dia, tá? De passos, de quilometragem, né? Distância percorrida. E mais aqui embaixo, diário de movimento e mais algumas tabelas, tá? Tabela do sono, de passos, calorias, batimento cardíaco, pressão. Isso é bem legal. Você vai clicar e ele vai abrir com mais dados, tá? Quando tiver. Certo? Então, aqui embaixo nós temos três botões. Página inicial, esporte. E aqui nós temos alguns esportes já definidos aqui, ó. Certo? São três. Corridor livre, caminhada ao ar livre e ciclismo. Então, você pode iniciar por aqui. E aí ele vai usar o GPS do smartphone, tá? Não temos GPS diretamente no smartwatch. E aqui no meu são os dados pessoais para poder tornar as leituras um pouco mais precisas, tá? Certo? Então, vamos entrar aqui no smartwatch para ver algumas configurações, tá? Tá conectado. O nível de bateria ele já dá. E nós temos a galeria dos discadores. Tá? Sempre tá rolando atualizações. Então, nós temos mais de 100 wattfaces já aqui. Eu recomendo que você use assim, ó. Com o mostrador digital ao invés de ponteiro. Eu não gostei de como o ponteiro fica apresentado lá no smartwatch, porque fica meio serrilhado. A definição não é muito boa, tá? Então, você entra aqui e você tem vários modelos diferentes. Como sempre, é muito fácil. Clicou. Vai mandar transferir. Aí ele vai baixar e jogar lá para o smartwatch. É super simples e fácil. Acabou. Ele já vai fazer a mudança sozinho. Inicia aqui de novo, tá? E aí, tá aí. Super simples e bonito. Você também consegue personalizar, tá? Com foto e tudo isso. E é separado aqui também por categorias, ó. E aqui, meu mostrador, são os últimos que você já baixou. Tá? Monitoramento de saúde, você define o que vai ser monitorado ou não. Monitoramento automático quer dizer que é o tempo todo. E aí, se você ativar aqui esse alerta de frequência cardíaca, você define. Por exemplo, quero que com 150 batimentos me dê um alerta lá para eu saber. E baixa também. Se estiver com 50, eu vou estar morrendo, mas eu quero saber. Aí ele te dá uma dica de onde posicionar. Então, é onde? Pula o ossinho aqui, que a gente tem no punho. Aqui atrás é o ideal. Aviso de mensagem. São quais aplicativos vão poder emitir e mostrar para você a notificação. Tá? E aí nós temos despertador. Sincronizar o clima. Lembrete de chamada, tá? Aqui você define se o smartwatch vai vibrar e te mostrar a notificação com a ligação de alguém. Aviso de sedentarismo, para você levantar e se movimentar. Lembrete de tomar água. E até o lembrete de medicação. Você consegue definir aqui se você toma algum medicamento, né? Controlado, diário. Bem legal isso aqui. Primeira vez que eu vejo. Algumas outras configurações. Quando você levantar o pulso, para mostrar. E a hora, o formato da hora, 24 horas. Aqui dá para restaurar os padrões de fábrica. Atualizar a firmware. E mais sobre o dispositivo. Então, é isso. É básico, é direto, é simples, funcional e intuitivo. Não tem como se perder. Conclusão. Se você quer pagar pouco e ter o smartwatch, que vai te servir, mas sem muita pretensão. O Solar Light é uma boa opção. Funciona bem, tem boas medições. Duração de bateria também é ok. Pela faixa de preço, é legal. Não dá para exigir tanta coisa assim também. A tela não é muito legal. A resolução é baixa. Isso traz também um problema com definição. E a entrega de cores é um pouco lavada, eu achei. Então, temos uma qualidade bem diferente do Sermon Solar Plus. Que é o dobro de resolução, mais do que o dobro. E tem animações mais legais. Um acabamento mais legal no sistema. Ainda assim, é bem organizado e funciona muito legal. Com transições muito boas também. Não travam, não são transições ruins. São bem implementadas. Então, eu não gostei de usar faces que tem ponteiros. Eu acho que não fica legal. Fica muito serrilhado e a qualidade ruim. É mais legal você usar faces que tem um relógio digital. Relógio digital, digital. Porque até o relógio de ponteiro é digital nesse caso. Agora, se você quer algo melhor, eu recomendo você acrescentar um pouquinho de dinheiro, quebrar o seu cofrinho e pular para o Solar Plus. Que é bem melhor. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo na descrição, tá? Para você escolher qual você quer. Eu gostei mais do Solar Plus e pela diferença de preço eu acho que vale mais a pena. Porém, se você não quer gastar muito, é baratinha aquela coisa toda. Solar Light. Tá? Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. E... Tchau.